Corre um boato aqui de onde eu moro Que as mágoas que eu choro são mal ponteadas Que no capim mascado do meu boi a barba Sempre foi sanar e purificar Diz que eu rumino desde menininho Fraco e mirradinho, a ração da estrada Vou mastigando o mundo iluminado E assim quando eu canto essa vida amargada É que a viola fala alto no meu peito E toda mágoa é um mistério fora desse plano Pra todo aquele que salvava que eu não sei viver Chegava em casa por uma visitinha Que o péssimo revéssimo da brinca inteirinha A de contábil nunca teretê A de contábil nunca teretê Tem um ditado tipo como seco Que cavalo esperto nos planta apoiar E quem reforca o mundo perguntando Passar a verão dessa vida amargada Um pavinho meu que vem esse eu cantando Diz que o rumino não dá pra ser feliz Por isso eu paguei o pão Por isso eu paguei o pão de amargada E assim procurando minha flor de linda É que a viola fala alto no meu peito E toda moda é um mistério fora desse plano É que a viola fala alto no meu peito E toda mágoa é um mistério fora desse plano Pra todo aquele que só fala que eu não sei viver Chegava em casa por uma visitinha Que o péssimo revéssimo da brinca inteirinha A de contábil nunca teretê 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 Aplausos